Em meio às lendas sombrias das Filipinas, o Tianac se destaca como uma das mais temíveis criaturas do folclore local. Dizem que ele é o espírito vingativo de uma criança não batizada ou abortada, condenada a vagar pela terra em busca de vingança contra aqueles que o prejudicaram ou negligenciaram em vida. Sua aparência é ao mesmo tempo trágica e aterrorizante, um bebê com pele pálida e doentia, olhos fundos que brilham com uma maldade inumana, garras afiadas, uma língua bifurcada e um estômago inchado, como se estivesse eternamente faminto. O Tianac é conhecido pelo seu grito agudo e penetrante, um som que ressoa pela escuridão da noite, atraindo vítimas desavisadas para sua armadilha mortal. Ele se esconde em lugares sombrios e desolados, como florestas densas, pântanos traiçoeiros e edifícios abandonados, sempre à espreita de uma nova vítima. Muitas vezes ele chora como um bebê indefeso, apelando para a compaixão daqueles que o ouvem. Mas assim que alguém se aproxima para ajudar, o Tianac revela sua verdadeira natureza monstruosa. Seu rosto angelical se deforma em uma máscara demoníaca. Suas unhas crescem em garras afiadas e seus dentes se transformam em presas longas e perigosas. Nesse momento, ele ataca sem piedade, drenando o sangue de sua vítima e deixando-a à beira da morte. O Tianac é especialmente temido por sua predileção por atacar os mais vulneráveis da sociedade, mulheres grávidas e crianças. Ele os escolhe por sua pureza e inocência, aproveitando-se de sua vitalidade para saciar sua fome insaciável. De acordo com as lendas, carregar um rosário ou outro objeto religioso é essencial para se proteger de um encontro com essa criatura, pois o Tianac teme símbolos sagrados. Além disso, é aconselhável nunca viajar sozinho à noite, já que o Tianac é mais propenso a atacar aqueles que estão sozinhos e desprotegidos. Sal e alho também são considerados métodos eficientes para afastá-lo. As histórias sobre o Tianac variam de região para outra, mas em todas elas, a mensagem é clara. Evite a todo custo cruzar o caminho dessa criatura maligna, pois o encontro com essa criatura raramente termina bem.